Tecnólogos em alimentos podem atuar como consultores de alimentos? Sou Maravalli, recebo essa dúvida com bastante frequência nas minhas redes sociais e fico feliz de saber que tantos profissionais da área de alimentos têm interesse na consultoria. Tenho algumas dicas para te dar para que você possa atuar como consultor do jeito certo e possa conseguir muitas oportunidades no mercado através da consultoria. O primeiro passo que você deve seguir é se informe com o seu conselho em relação quais são as suas atribuições para a consultoria para que você possa atuar dentro da sua área de formação fazendo o que realmente é permitido para você perante o seu conselho, tá? Entre em contato com eles por telefone, por e-mail, eles vão saber te orientar em relação a isso. Segunda dica super importante que eu quero te dar aqui é se capacite para atuar como consultor. Faça um curso de consultoria para você entender mais a fundo essa forma de atuação. Você deve ter percebido que apesar de você ter atribuições para consultoria, na sua faculdade você ouviu pouco falar sobre essa área de atuação, né? E por isso é comum que você tenha dúvidas, se sinta despreparado para começar a carreira como consultor. Aqui no consultor de alimentos nós temos uma imersão online completa de consultoria onde você vai aprender do zero tudo o que você precisa fazer para ser um consultor de alimentos, tá? Então você vai entender quais são os documentos que você precisa aprender a elaborar, como realizar um processo de consultoria passo a passo, como implantar as boas práticas, como capacitar a equipe, como fechar contratos, como precificar os seus serviços, como divulgar o seu trabalho e muito mais. Se você quer saber mais sobre a nossa imersão, deixa aqui embaixo o seu comentário que a gente passa todas as informações, tá? É importante que você domine esse mercado, entenda mais sobre os serviços de alimentação, conheça mais os diferentes clientes, entenda mais sobre as necessidades que eles têm para que você possa oferecer os melhores serviços e consequentemente aumentar as suas chances de ser contratado para fazer as consultorias aí nos seus clientes, tá? Se você tem dúvidas sobre tudo isso, deixa aqui embaixo do vídeo, não se esquece, se inscreva no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo. Até lá!